E aí, gente! Sejam muito bem-vindos! Me avisem aqui se tá tudo certo, se vocês estão me ouvindo direitinho, se estão me vendo direitinho, se eu tô aparecendo aqui. Sejam muito bem-vindos! Aí, tô vendo o pessoal já entrando. Hoje é uma live muito especial, muito diferente, como o que eu nunca fiz. Deixa eu dar uma olhada. Tá junto! Vai ser... Tudo certo? Oiê! Oi, gente! Oi! Oi, Amanda! Tudo bem? Bem-vinda! Obrigada pelo carinho, pelo convite! Me sinto muito honrada! Vai ser um prazer! Deixa eu apresentar rapidinho pro pessoal de onde você surgiu, né? Isso! É o seguinte... Amanda Primeira Mulher Maravilhosa, que vocês estão vendo aí. Ah! Olha quem fala! Eu também! Eu comecei a seguir ela já tem uns dois meses, mais ou menos, e eu me apaixonei desde o primeiro dia. Inclusive, quem não conhece, vai lá. Começa pelos destaques e vê tudo do início ao último. O que a semana sabe sobre foco, determinação, nutrição... Ah! Tá enchendo minha bola! É de novo mundo, é. E aí, assim... De onde surgiu a ideia dessa live? Acho que foi a semana ou semana passada. Eu vi a Amanda falando horas no story sobre sono. Explicou tudo, a fisiologia da coisa. Eu falei, meu Deus! Esse menino tá precisando falar pro meu povo. Não só o sono, mas tem muita coisa que a gente luta quando a gente tá preparando pra concurso. E você entende disso, né, Amanda? A Amanda foi concursada, né? A enfermeira foi concursada num concurso de enfermaria. E entende super isso tudo que a gente passa. E aí, somado a isso, eu recebo várias perguntas do pessoal querendo saber se eu tomava alguma coisa pra me manter acordada, ou pra dormir, ou pra não ficar ansiosa. Se eu tomava alguma coisa pra melhorar minha memória, ou se eu fazia algo a esse respeito, né? Às vezes a pessoa não consegue se concentrar, sente que não aprende, estuda, estuda e não aprende. Ou não rende, essas coisas. E aí eu falei, bom, eu não tenho recomendação médica pra nenhum tipo de medicação nesse sentido. E eu não fiz uso de nada disso. Mas eu sempre tive uma alimentação saudável, eu nunca senti falta. Mas eu falei, gente, eu acho que tem coisa a mais aí que a gente pode fazer, que a gente pode ensinar. E eu não sou a pessoa pra fazer isso. Então eu falei, vou descobrir alguém pra fazer isso por mim. E achei uma pessoa incrível. E eu tenho certeza, eu tô super ansiosa já. Porque eu sei que as pessoas serão respondidas, eu tô doida pra saber. Mas eu também. Então, vamos lá. Amanda, se você quiser se apresentar também? Então, eu tô muito feliz de estar aqui no seu canal, com o seu público, né? Que é um público, com certeza, lindo, determinado, batalhador, do mesmo jeito que você, né? Então eu acho que a gente veio justamente pra isso, eu falo isso todos os dias, né? Pra tentar ser melhor, pra tentar buscar coisas melhores, pra não se acomodar na vida que a gente tem. E eu fui, assim, passo a passo também, como todo mundo, tentando crescer um pouco na minha profissão. Não me contentando, né? Com o que a enfermagem trazia pra gente, que eram condições muito difíceis de trabalho. Enfim. E aí eu decidi fazer um concurso. Passei um ano... Na verdade, eu passei pra UF primeiro. E aí eu cursei cinco anos, faculdade integral, muito tenso. E aí depois eu fui fazer concurso. Enfim, fiquei um tempão estudando. Minhas condições pra estudo não eram fáceis, como eu te contei até, né? Assim, não tinha estrutura pra estudar. Mas continuava ali estudando. Quando eu passei, eu estudava durante os pontões, entre um paciente e outro. Enfim. Eu entendo todas essas dificuldades. E hoje eu tô aqui justamente pra gente tentar minimizar isso. Mas... Ah, e aí eu larguei, na verdade, a enfermagem. Assim, porque justamente, né? Eu queria alguma coisa melhor, que eu me identificasse mais. E a enfermagem passou a não fazer mais sentido pra mim, por tudo que eu passei dentro da profissão. E aí eu casei. Enfim, minha vida deu um looping. E eu fui fazer nutrição, que é realmente o que eu amo. Que faz total sentido na minha vida. Agora você se encontrou de vez. É, nossa, mas muito, né? Eu sou muito apaixonada, sou fissurada. E aí, como os nossos concurseiros maravilhosos, e como produtora de conteúdo, eu passo o dia inteiro sentado estudando. Da hora que eu acordo até a hora de dormir. Então, basicamente, não só estudando, mas como produzindo texto. Como, né? Buscando novas informações. Lendo artigos. Lendo artigos em inglês. Tentando. Enfim. Então, eu só tô aqui pra falar pra vocês que, na verdade, isso não é uma coisa que, pra mim, é desconhecida. Então, por isso, eu tô tentando botar aqui pra vocês o que eu vejo, né? Do que é prático pra gente conseguir melhorar essa performance. O que é que eu uso pra mim. E o que é que eu usaria nos meus pacientes, né? Vamos lá. Primeira coisa que eu quero comentar com vocês, né? É como é que funciona esse processo de aprendizagem. Esse processo do cérebro. Na verdade... É bom a gente entender como funciona, pra depois ver como a gente pode atuar, né? Isso. Você sabe, né? Então, e aí, o que a gente tem que ter em mente? Que os nossos neurônios, né? Eles são mais de 100 milhões em números, se a gente for pensar. São como... Eu queria que vocês imaginassem um polvo. Polvo mesmo. Aquele bichinho com um monte de tentáculo. Os neurônios são isso. Os neurônios, eles vão se conectando. Eles têm múltiplas, né? Múltiplos pezinhos, que a gente chama. E eles vão se ramificando e fazendo conexões nervosas. E isso comanda tudo. Comanda, né? A capacidade de eu olhar aqui pra tela. Interpretar as cores. Interpretar a informação. Então, quando eu olho um organograma de um concurso. Um mapa mental da Laura. A capacidade que eu tenho de olhar o mapa e associar. Isso tudo é feito através dessas conexões no neurônio. Só que, como é que são essas conexões? Se vocês forem pensar em dois neurônios que se ligam assim. Eles não se encostam. Eles ficam com uma espécie de fenda. Que é um espacinho livre aqui, tá? De um neurônio pro outro. E aí, eles vão liberar substâncias. Que vocês já devem ter ouvido falar. Que são os neurotransmissores. Então, serotonina, adrenalina. Isso tudo é liberado nessas fendas. Nesse espacinho entre um neurônio e outro. E ali, eles vão transmitindo recados. Um pro outro. Através dessas substâncias. E vão formando essas redes neurais. Tem uma área do cérebro. Que a gente chama de hipocampo. Que é responsável pela nossa memória recente. E aí, é justamente nesse hipocampo. Que a gente, que é aqui atrás. Que a gente assimila. Essas coisas, né? Na doença de Alzheimer. É ali que a coisa começa a acontecer. Que vai mal. Então, por isso que eles têm, né? A memória antiga, né? Os pacientes que têm Alzheimer, eles têm. Mas a memória recente, eles esquecem, né? Eles não têm. Por quê? Justamente, porque a memória recente fica num lugar. E a memória tardia, né? A antiga, fica em outro lugar. Então, isso é como se fosse um telefone sem fio. Dentro do nosso cérebro, né? E qual é o nosso objetivo quando a gente vai falar de performance mental? É aumentar essas redes neurais. É querer mais. E é querer que essas fendas e essa comunicação que a gente chama de sinapse. Que é o sinal. É tentar melhorar isso, né? Através de várias coisas. Então, eu acho que... É possível melhorar. É possível melhorar isso. Tá. Então, como que a gente vai melhorar essa performance mental? Eu quero. Então, vamos lá. Isso que você está perguntando, né? Como é que eu vou melhorar a minha performance mental? A gente pode pensar numa coisa chamada neuroplasticidade. O que é essa neuroplasticidade? É isso. Fortalecer essas conexões. Aumentar o número dessas conexões. Então, diminuir as disfunções que podem acontecer. Que é o que começa a trazer essa fadiga. Que é o que começa a trazer a depressão. Então, essas disfunções, né? Quando isso não está funcionando legal. É que a gente começa a ter, né? Essas... As coisas que a gente não deseja dentro do cérebro. Tá? Beleza. Tá. São três coisas que a gente vai ter que pensar, gente. Quando a gente quer melhorar essas... Não ter essas disfunções. E melhorar essas conexões neurais. A primeira delas é diminuir uma inflamação. Que é a neuroinflamação. Que provavelmente ocorre com todos nós por causa do nosso estilo de vida. Mas vamos com calma que isso tudo vai fazer sentido lá na frente. A outra coisa é dar alimento para esse cérebro funcionar. Então, para que eu consiga fazer qualquer célula do meu corpo funcionar. Eu tenho que dar a comidinha. Ou seja, os substratos para isso funcionar. E a outra coisa que a gente vai ter que ver. Então, são três coisas. É aumentar o fator de crescimento neuronal. Ou seja, a substância que vai ser liberada para aumentar essas redes nervosas. Para melhorar essas conexões. Então, são essas três coisas que a gente vai ter que focar. E é o que eu quero trazer na live hoje para vocês. Como é que a gente vai melhorar esse quadro todo. Isso. Passos práticos, né? Ah, então o pessoal já está perguntando. A live vai ficar salva. Vai ficar no perfil 24 horas. E eu vou salvar o vídeo e tentar colocar lá no YouTube. Demora porque tem que dar áudio com o vídeo. Não sei o que. Mas vai ficar. Todo mundo vai poder. Isso. Quantas vezes quiser. Isso. Então, e aí? Como é que ocorre essa neuroinflamação? Você pode falar assim. Ah, eu não tenho neuroinflamação. É, meu cérebro não tem neuroinflamação. Mas então, vamos lá. Qualquer coisa que seja crônica para o nosso corpo. Ele vai fazer algumas adaptações para se proteger. A primeira dessas coisas é o nosso estresse. Que a galera concurseira aí, né? Que está me ouvindo. Com certeza conhece. Estresse físico e estresse psicológico. O que acontece com esse... Principalmente psicológico, né? Ah, eu preciso de dinheiro. Eu preciso trabalhar. A galera está aqui falando que eu não faço nada. Não faço nada. Né? Vocês passam por isso. E aí, o que acontece? O que esse estresse causa, gente? O corpo, ele é muito inteligente. Todas as vezes que você submeter ele a algum processo estressor. Algum processo que estressa muito esse corpo. Ele vai começar a mandar sinais. Ou seja, ele vai aqui no cérebro. Vai liberar um hormônio. Que vai lá na sua glândula. Que fica em cima do rim. E vai liberar o cortisol. O cortisol é o hormônio do estresse. Sim. Vocês já ouviram falar nesse hormônio? Com certeza. Sim. O meu é alto, inclusive. É. Pois é. Então, tem várias formas de medir cortisol, né? Tem cortisol salivar. Tem cortisol sanguíneo. Enfim. E aí, quando esse cortisol se sustenta alto. Ele começa a ativar alguns lugares do nosso corpo. Que vão produzir citocinas. Ou seja, substâncias inflamatórias no nosso corpo. Tá? Além disso, o nosso cérebro vai se conectar, através dos neurônios que descem do cérebro, com outros lugares. Um desses lugares é o intestino. Aí você pode pensar assim, Amanda, o cérebro se conecta com o intestino? Cara, quando você tá nervoso, você não tem caganeiro às vezes. Igual você fala que o intestino é o segundo cérebro, né? Total, total. A gente tem uma conexão muito forte, tanto do intestino pro cérebro, quanto do cérebro pro intestino, tá? Através desses nervos. Então, da mesma forma que eu vou ter produção dessas substâncias inflamatórias, esse cérebro até se conecta direto com o meu intestino através desses nervos. E também produz mais citocinas inflamatórias. Acontece que essas citocinas inflamatórias que estão sendo produzidas no intestino, elas não ficam só no intestino. Elas sobem de volta para o cérebro. Calma, fica com essa informação e guarda essa informação. Então, eu tenho citocinas inflamatórias circulando no meu corpo por causa do estresse. Mas existe um outro componente que é a alimentação, que vai causar a mesma coisa dependendo do tipo de alimentação que você faz. Então, que vai entrar a nutrição para a gente começar a olhar qual é a importância dessa alimentação anti-inflamatória que a gente tem que ter. Acontece que quando eu tenho uma alimentação com gordura saturada, com açúcar, com farinha, que você, por causa até do cortisol alto, né? Por causa de um sono ruim, por causa do estresse, começa a querer beliscar. E você fica o dia inteiro comendo, e comendo chiclete, e comendo não sei o quê, e comendo não sei o que lá, o dia inteiro beliscando, você vai piorar essa inflamação. Por quê? O intestino, ele tem células que são grudadas. Quando a gente começa a fazer isso, as bactérias que moram no nosso intestino começam a se desregular. Tá? No processo que eu engordo também. Em todos esses processos, eu começo a ter uma disfunção das bactérias que moram ali. Tá? E aí, essa paredezinha intestinal que é grudadinha vai começar a afrouxar. E aí, os alimentos que não deveriam passar inteiros, começam a passar para a minha corrente sanguínea inteiros. Tá? E aí, começam, não na corrente sanguínea só, mas começam a passar para dentro do corpo, serem absorvidas. Ao invés de elas estarem digeridas para poder entrar, como está aberto, a porteirinha está aberta do intestino, elas começam a passar. E aí, começa mais produção de citocina inflamatória. Essa citocina, como vocês já sabem, vai subir para o cérebro. Beleza, Amanda. Então, você falou que tanto o estresse quanto a alimentação, num ciclo vicioso, onde um alimenta o outro, eu tenho uma inflamação. E qual é o problema de eu ter uma inflamação no meu cérebro? O problema é que aquelas conexõezinhas, que eu falei para vocês, né? Que a gente tem que fortalecer, nessa condição, elas serão enfraquecidas. Porque eu vou inibir algumas vias que produzem algumas substâncias que tinham que estar ali, que não vão estar. E eu diminuo a produção daquele fator de crescimento. E aí, o que eu tenho? Eu tenho uma atrofia. Ou seja, eu tenho uma diminuição do hipocampo. Eu começo a diminuir a área de memória. Então, Amanda, uma coisa que eu vejo muita gente falando, às vezes, como brincadeira, ou achando bom, assim, de estar aproveitando o bem-tempo, tem gente que fala assim, não, eu estudo muito mesmo. Eu só como miojo. Se der tempo, eu como mais um miojo ainda. Eu não vou gastar tempo com comida. E isso é um tiro no pé, né? Porque você vai ter uma memória pior. Então, se você fala assim, não, eu estou estudando para concurso, então eu posso comer o que eu quiser. Não vou cuidar da alimentação. Não vou comer salada, porque eu já estou estudando. Esse tipo de pensamento extremista, né? Acaba que é um tiro no pé, tanto pela sua saúde, como contra o seu objetivo, que é para passar na prova, né? Fato. E a gente tem essa mania, né? De ficar se mimando, né? A gente tem pena de a gente mesmo. Então, assim, isso é a pior coisa que pode existir. Você ter pena de você. Peraí, você não tem que ter pena de você. A vida é exatamente essa. Entendeu? A gente está aqui, eu estou aqui produzindo essa live há vários dias, a coisa não é fácil. A matéria não é fácil e eu tenho que estar aqui sentada, independente. E se eu quero melhorar isso, cara, eu tenho que me alimentar bem. Sabe? Não adianta. Não adianta eu ficar falando sobre, né? Sobre querer ser melhor, sobre... Se eu não faço isso. Isso. Exatamente. Querer se mimar o tempo inteiro com coisas gostosas. Não tem nada de ruim você comer coisas gostosas. Mas, cara, elege uma vez na sua semana para você fazer isso. Não pode ficar por conta, né? Não. E aí... E aí, vamos lá. Então, como é que a gente sobrevive a essa informação? Vamos lá. A primeira coisa, a primeira estratégia, a primeira coisa que a gente tem que falar aqui é do básico, tá? E eu vou trazer o básico para depois falar de alguns suplementos que talvez sejam válidos para algumas pessoas. Qual é o básico, Amanda? Comida, nutrição, que eu não estou falando só de comida, eu estou falando de nutrição, respiração, né? Para chegar oxigênio nesse cérebro. E aí, a gente já está falando de uma coisa que a gente altera quando a gente está sob estresse. Exercício e procurar qual vai ser a sua válvula de escape ali. Se vai ser uma meditação, o que você vai fazer para limpar a sua mente, se você tem alguma religião, se você vai se apegar àquilo ali, em algum momento para fazer a sua limpeza. Mas, uma coisa que eu vejo que a gente está vivendo é diminuir a quantidade de sono. Né? E aí você deve ver isso. As pessoas querendo render o máximo que podem em número de horas, perdendo o básico. Isso. Por que que o sono é importante e talvez seja o principal nessa história toda, né? Junto com a alimentação. Porque quando a gente dorme, a gente tem quatro fases do dormir, né? Do sono. Então, a gente tem fase 1, 2, 3 e 4. Nas fases 3 e 4, que são as fases mais profundas do sono, que você só entra depois de algumas horas, que elas só começam a acontecer depois de algumas horas, é que aquele, aquela área da memória recente vai jogar para a memória, né? Mais... Vai consolidar a memória. Gente, é dormindo que se aprende. Eu juro para vocês. A consolidação de uma memória, ela acontece enquanto a gente dorme. E não é enquanto a gente dorme quando a gente está pensando no estudo, ou quando a gente está irritado, ou quando a gente está, né, levantando a noite toda. Não. E aí eu vou explicar para vocês por que não. A gente só chega nessas fases se a gente tiver uma produção correta de hormônio do sono, que é a melatonina. Se a gente conseguir, né, não levantar à noite, porque quando a gente levanta à noite, a gente tem um pico de cortisol na hora errada. Então, o que a gente tem que fazer para ter um melhor sono? Tudo o que faça o corpo entender que está de noite. Ou seja, de noite eu não me estresso. Tá? Teoricamente, né? Se a gente for olhar a evolução. De noite não tem luz. De noite não tem televisão. De noite não... Porque televisão e celular, computador, etc., elas simulam uma luz do dia. A gente não sabe, mas as ondas são as mesmas. Então, o cérebro não entende que está de noite. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é retirar, a partir das nove, de preferência, tudo que é luz. até... Até... Preste atenção nisso. Até a luzinha da televisão laranjinha que fica ali. É, esses ledzinhos inofensivos, né? Exato. Carregado do meu computador, eu sempre tiro da tomada, porque ele faz uma luz só Deus. Exato. E o que acontece é que não adianta, por exemplo, eu botar um tapa-olho, porque a nossa pele é fotossensível. Olha isso. A nossa pele capta luz e leva para o cérebro a luz. Então, eu tenho que ter um ambiente completamente escuro. Essa eu não sabia. Pois é. Eu fico feliz com o meu negócio no olho. Não. Você tem que isolar o ambiente. Entendeu? Entendi. Outra coisa, os barulhos. A gente tem uma paralisia no tronco cerebral da parte motora. Ou seja, você está dormindo, você perde, né? A capacidade de se movimentar, assim, voluntariamente, né? Então, você está ali, você relaxa os músculos. Mas tem uma coisa que ele não apaga, que é a audição. Então, qualquer barulho externo e aí serve colocar tampão no ouvido se você dormiu. Eu vi que esses dias você postou o laranjinha. É. Exato. Sempre usa, né? Eu uso. Tanto para, às vezes, para trabalhar, na minha casa tem muita gente, né? Então, às vezes, faz muito barulho e o pessoal dorme mais tarde. Aí, eu quero dormir cedo, aí eu ponho o trem no ouvido. Perfeito, pois é. Mas eu acho que machuca um pouquinho. Aí, eu ponho só no ouvido de cima. Só no ouvido de cima. Muito bom. Aí, eu vou virar, eu tenho que trocar. Eu faço isso. Senão, você me machuca. Mas, então, e aí, esse lance do tampão de ouvido é válido para quando a gente está em um ambiente assim. Outra coisa que a gente tem que tentar tirar é a partir das 18h a água. Porque a galera que fica no concurso aí, né? Estudando. Bota uma água do lado e vai bebendo. Só que acontece. A partir das 18h? É. É o ideal, né? É a partir das 18h. Por quê? Eu estou aqui, ó. 19h22 tomando água. Alô. Mas, assim, quando a gente toma muita água à noite, a gente levanta à noite, tá? E aí, teoricamente, é para a gente liberar cortisol de manhã. Porque o cortisol deixa a gente ligado, né? Tem uma quantidade de cortisol que a gente deseja. Que é o pico fisiológico. Ou seja, que tem que acontecer, tá? Só que, quando isso acontece à noite, como ele teve um pico, de manhã, ele não vai ter o pico corretamente. E aí, entendeu? Você já não vai ficar aí começa o problema seguinte. Ah, Amanda, eu tenho muito sono durante o dia. E aí, eu falo para vocês. Para você, você precisa adormecer profundamente para ficar acordado profundamente. Isso é uma frase que eu adoro usar. Porque a gente precisa desse sono correto e não levantar à noite, não fazer nada disso para conseguir, né, ter o que a gente deseja de manhã. E aí, o que eu posso tomar, Amanda? Uma das coisas que eu faço uso, que eu amo, são os chás calmantes, né? Então, mulungu, melissa, camomila, folha de maracujá, né? Eu estou tomando mulungu, eu não tomo todo dia. Eu tomo no dia que dá, tipo assim, oito horas da noite, eu vi que eu estou acesona, aí eu tomo um pouquinho do chá. Minha filha, aquilo funciona muito bem. Não é? Não funciona? Não, minha filha... É real o que eu vejo. Eu tenho dificuldade... Subestimam o poder do chá. Eu tenho dificuldade para cair no sono. Isso desde sempre, assim, nem foi de concurso, não, foi desde sempre. Então, eu leio antes de dormir, tipo assim, tira o celular, tira tudo, mas não adianta. Eu demoro uma hora, uma hora e pouco para dormir. Mas tem dia que é mais, aí esse chá me deu uma ajudada. Eu gostei. É, tomem o chá, passem a tomar sempre para vocês verem como vai mudar o sono de vocês. Essa é uma dica que, assim, eu dou porque fez muito sentido para mim e funcionou muito. Outra coisa que a gente tem é alguns aplicativos no celular que medem, tá? Como é que você está dormindo? Pelo número de movimentos, pela sua respiração. Existem esses aplicativos, depois vocês podem pesquisar na internet o nome. Beleza, Amanda. só repete o nome dos chás que o pessoal está pedindo. Mulungu, Melissa, Camomila e Folha de Maracujá. Qualquer um desses. Joia. Depois no Stories eu coloco a listinha de tudo que você falar. aqui que aí o pessoal pega. Tá, show. Vamos fazer assim. E aí, muita gente pode perguntar assim, Amanda, posso suplementar melatonina ou triptofano? Porque como é que é a cadeia da produção de melatonina? Melatonina é o hormônio do sono. Beleza, Amanda. Como é que ela é produzida? A gente tem triptofano, que é um aminoácido, tá? Que vai entrar através da nossa alimentação. Esse triptofano viaja do intestino para o cérebro. Quando chega aqui no cérebro, ele produz serotonina, tá? Ele atravessa uma barreira no cérebro, que a gente chama de barreira hematoencefálica. E quando ele atravessa essa barreira, ele vai produzir serotonina, que é o hormônio da alegria e do prazer. E aí, a partir dessa serotonina, a gente vai produzir melatonina. E aí, muita gente pergunta assim, Amanda, posso suplementar triptofano? Vamos lá. Qual é o problema de suplementar triptofano? para conseguir dormir melhor, para ter melhor humor? É que se você tiver uma inflamação intestinal, e aí aquela inflamaçãozinha de baixo grau que a gente comentou há pouco, você não vai, quando chegar no cérebro, produzir serotonina. Esse triptofano, ele vai ser desviado para outras vias. Que vias são essas, Amanda? São vias que vão estimular o estresse oxidativo na célula, quer dizer, que é a formação de radicais livres e que vão estimular a morte neuronal. Ou seja... Mãe, deu ruim. Deu ruim. Por isso que eu falo para vocês, o intestino saudável é tudo. Porque isso é sempre. Se a gente não tem o intestino saudável, a gente não vai produzir serotonina. E aí tem um monte de gente mal-humorada, deprimida, entendeu? Por quê? Porque começa no intestino. A gente sabe que depressão tem gatilho e o intestino. Tá? Tem genética. Junto tem, mas tem o intestino alterado. E aí eu não tenho produção de serotonina e não tenho produção de melatonina. Então eu não tenho nem meu humor e nem eu durmo direito. E aí começa tudo, né? Se eu não durmo direito, eu tenho inflamação, né? Se eu tenho inflamação, eu tenho estresse. Se eu tenho estresse, eu... E é um ciclo vicioso. Então, usem essas táticas que eu estou falando para vocês para vocês conseguirem maximizar o sono. Fala, Laurinha. Tá. É porque o pessoal perguntou de tomar melatonina ao invés de... Isso. Vamos lá. Beleza. Qual é o lance de tomar melatonina? É que muita gente vai ter alguns efeitos adversos por tomar uma alta quantidade de melatonina. Melatonina, quando suplementada, tem que ser numa quantidade baixinha. E quando isso tudo que eu falei para vocês que a gente chama de higiene do sono, não funcionar. Por quê? Porque eu quero que o meu corpo produza melatonina. Cara, a gente produz melatonina. A gente foi feito para isso. É ela que induz o sono. Tá? Então, assim, evitem ficar tomando medicações que vão alterar os processos naturais do corpo. Tá? Tentem fazer o que a gente tem que fazer. Que é tirar a televisão, tirar o computador, tirar... E não ficar tomando remédio buscando remédio. Porque isso tem consequências a longo prazo. Que talvez a gente ainda nem conheça. Né? E aí, então, vamos lá. Você falou, então, da importância do intestino, né? Aí o pessoal já está querendo saber. Então, como é que a gente faz para manter esse intestino saudável e evitar esse processo inflamatório todo? Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que olhar é quando esse intestino não está saudável. Pode ter certeza que se você é uma pessoa estressada e que se você não se alimenta bem, seu intestino não é saudável. E aí você começa a ter dor de cabeça sem saber. A sua barriga termina barriga de grávida no final do dia de tantos gases de extensão abdominal. Você mastiga muito chiclete, né? Que eu tenho até um destaque sobre isso. Maravilhoso. Você não faz cocô todo dia, regularmente. Não tem formato as fezes. Isso tudo são sinais de que o seu intestino não vai bem. Se o humor não está legal, a gente pode pensar na serotonina. Beleza, Amanda. Então, tá. Qual é o perigo disso? Primeira coisa desse perigo, além do que eu já mostrei para vocês, é que a gente não vai absorver os nutrientes que vão entrar lá naquela daquela parte que eu falei para vocês que a gente precisa de dar combustível para o cérebro funcionar, tá? Então, se eu não tenho um intestino saudável, eu não vou ter isso. Tá, Amanda, como é que eu faço para ter um intestino saudável? Tendo uma alimentação anti-inflamatória. Uma alimentação baseada em frutas, vegetais, em comida de verdade. De verdade. Não é industrializado. Então, assim, evitar carne vermelha. Sim, evitar carne vermelha. Evitar excesso de proteína. Evitar caixas. Evitar embalagens. Evitar tudo isso. Além de ser uma dieta mais cara... Fala. Evitar miojo. Ah, total. Pelo amor de Deus, gente. Isso não existe. Evitar carboidratos refinados, né? Então, coisas brancas. Pão. Se você evitar, por exemplo, outra coisa que é muito importante da gente olhar para o intestino são os alérgenos. Que são os alimentos possivelmente alergênicos para pessoas. Se você come glúten e se sente mal e insiste nisso, você pode ter certeza que a longo prazo você vai ter consequências. Se você passa mal com leite e você continua fazendo uso de leite, você pode ter certeza que você vai ter consequências disso a longo prazo. Então, o que eu tenho que buscar? Eu tenho que buscar o máximo de tipos de alimentos de verdade. Então, o máximo diversificada que essa dieta deve ser. O uso de chás. O uso de shot matinal. Ah, Amanda, que shot é esse? Eu mostro sempre. Que é limão. Você colocar a curcumina dentro do shot. Eu vou falar um pouquinho dela para vocês, né? Um pouco mais à frente. A gente colocar própolis. A gente colocar gengibre. Que são substâncias antioxidantes. Que são substâncias que vão ajudar, né? São substâncias anti-inflamatórias. Que vão ajudar a gente a diminuir isso tudo que a gente está tendo dentro do nosso corpo por conta desse estresse, né? E aí, se a gente for olhar, tem alguns alimentos que são especiais para isso. Que é a gema do ovo. Que tem a colina. Com certeza, quem é concurseiro aí já deve ter escutado falar dessa substância. que é uma substância que vai ajudar muito o cérebro. O abacate, tá? O abacate é... Cara, a gente tem uns estudos de pessoas que consomem abacate que elas têm uma redução de estresse oxidativo nas células muito importante. Então, diminui essa produção de radicais livres. O abacate é um perfil... Um alimento de gorduras, né? Que tem um perfil maravilhoso. A gente tem efeito protetor do DNA das células. Olha isso. A gente tem na mitocôndria, né? A gente tem na mitocôndria que é a célula que produz energia que é o que a gente quer para estudar, para viver, para tudo. A gente tem uma proteção do DNA dessa mitocôndria, né? E aí, se eu for pensar nas oleaginosas, eu consigo zinco, magnésio, né? Que são as castanhas, que são os amendoins, enfim. Amêndoas, nozes, etc. E frutas? A gente tem frutas. A gente tem todas as vitaminas antioxidantes. Se a gente for pensar em laranja, fruta vermelha, frutas amarelas. Isso tudo contém várias vitaminas que vão ser esses substratos que eu falei para vocês que o cérebro vai precisar para funcionar. Então, para ter aquelas conexõezinhas, para produzir essas substâncias, eu preciso de cofatores, que são vitaminas e minerais. Aonde eu encontro isso, Amanda? Numa alimentação saudável. Numa alimentação saudável, você não precisaria suplementar nada. Né? Eu faço, né, Amanda? Às vezes o pessoal acha que tem que ser uma coisa mirabolante, que não sei o quê. Se você tiver na dúvida, troca o biscoito que você está comendo de tarde por uma fruta. Troca o miojo por uma salada com uma carne e um broco ex-cozido. Sabe? É cheio. Não precisa florear demais, né? Não, não. É muito embalado e põe comida de verdade. É até mais barato, eu acho. É. É, foi isso que eu falei anteriormente. É mais barato, de fato. E aí, cara, a gente tem, pô, eu dou no meu Instagram um monte de opções ali para vocês conseguirem um aporte proteico adequado, até porque eu preciso de proteína para sintetizar, né, essas substâncias do cérebro que fazem essa engrenagem girar, né? Eu preciso desses aminoácidos. Então, pô, eu tenho um mingau que eu posso fazer à tarde, entendeu? Eu tenho uma panqueca que eu posso fazer à tarde. Pô, eu tô com fome e quero comer uma coisinha mais gostosa. Faz alguma coisa com o whey para variar, sabe? Se, se... Ah, eu não tô com vontade de comer... Tô com vontade de comer açúcar, sabe? Come um chocolate 85%, então, o que seja. Mas coma porque o cacau tem muito antioxidante dentro. Tem muita substância boa ali, sabe? Então, assim, tentem botar mais coisas naturais, né, do que coisas industrializadas, obviamente, né? E aí, Amanda, o pessoal já choveu aí de perguntas. E o café? Como é que eu posso fazer o café? Que horário eu posso? Não posso? A quantidade? Como é que faz com o café? Pois é. Vamos falar antes do café só de uma coisa que eu lembrei aqui, que é a vitamina D. Vocês devem saber que eu... Quer dizer, não devem saber, mas eu tenho uma doença autoimune, é uma artrite, né? E eu faço o tratamento com altas doses de vitamina D. O que aconteceu quando eu comecei a fazer esse tratamento? Aconteceu que antes de eu buscar esse tratamento, né, que é um tratamento de um neurologista lá em São Paulo, eu passei cinco meses da minha vida à louca, todos os dias, estudando sobre vitamina D. Então, eu busquei todos os artigos que vocês podem imaginar, liam muitos livros, fiz muita coisa em cima da vitamina D até tomar a decisão que ela ia ser o meu tratamento para a doença autoimune e eu coloquei a doença autoimune em remissão. Então, graças a Deus. O que que acontece? Que com tudo isso, graças a Deus, nossa, foi a melhor coisa que aconteceu. É... 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 Hã? É errado. Não, a gente tem que tentar buscar as opções. E aí, por isso, eu fui buscando essas substâncias, né, que são anti-inflamatórias e hoje a minha dieta é tão rica nisso. Então, eu também posso falar isso com propriedade para vocês, porque eu coloquei a minha doença autoimune em remissão não só com a vitamina D, mas com alimentação, né, e com alguns suplementos que eu até vou falar para vocês que vai melhorar muito. Mas, a gente notou que a vitamina D, a gente tem receptores para ela nos neurônios. A gente tem receptores de vitamina D no sistema nervoso central. E o que que a gente descobriu olhando os estudos? A gente descobriu o quê? Pessoas que têm doenças neurológicas, Parkinson, Alzheimer, esclerose múltipla, que é uma autoimune, todas essas pessoas, a gente tinha baixíssimos níveis de vitamina D, que é o que acontece hoje com a população inteira, gente. Sim. Todo mundo tem deficiência de vitamina D, se, principalmente, a gente for pensar no nível ideal do sangue, que seria em torno de 50 nanogramas por decilitro. A maioria aí, se fizer, vai estar com 20, vai estar com 50, e aí, vai estar com 20, vai estar com 30, e isso não é, não é o que a gente precisa para ter um bom desempenho cognitivo. Ou seja, todos nós precisamos suplementar vitamina D. Todos. Se a gente não pega sol todos os dias, a gente precisa suplementar. Em torno de 7 a 10 mil unidades por dia. No meu último exame de sangue, eu tinha, no meu penúltiplo, na verdade, eu tinha uma grande deficiência de vitamina D, porque eu era concurseira de raiz. É, é inevitável. Eu estava mais branca em fantasma. Aí, eu tive de suplementar, né, minha ativa que eu faço, e agora, eu já estou nos níveis normais, mas ainda não cheguei nesse 50 aí. Pois é, pois é. Então, é o ideal. E aí, se a gente suplementar 10 mil unidades por dia, já é suficiente. Não tem horário para tomar o horário correto, enfim, horário certo, não. E aí, a gente tem até uma da Nau, da Nau, que a gente consegue comprar pela internet, que é uma cápsulazinha, já vem com 10 mil unidades. Cara, se você for parar para pensar, no sol, a gente pega em torno de 15 minutos de sol, 20 minutos de sol, a gente consegue em torno de 10 a 20 mil unidades. Então, é o natural, tá? E aí, a gente consegue ter um desempenho cognitivo melhor. Por que eu estou falando isso? porque ultimamente, há um tempo atrás, eu fui viajar, linda, maravilhosa, e parei de tomar vitamina D. A doença reativou, as minhas dores reativaram de forma intensas demais e o meu cognitivo fez assim. Eu não tinha mais capacidade de me concentrar, eu não tinha mais capacidade de raciocínio como eu tinha sempre e aí eu voltei a tomar depois de em torno de 15 dias, desapareceu. E a gente tem muitos estudos mostrando, tá? Isso não foi uma experiência minha, a gente tem estudos mostrando isso. Mas vamos falar do café. Falamos da vitamina D. É, vamos para o café. Nossa, a gente fala muito. O pessoal quer saber se pode tomar, se tem horário para tomar, se tem quantidade que pode tomar, enfim, vamos lá. Então, o café, gente, ele é mega importante para as células cerebrais. Então, a cafeína, ela é muito importante. Por quê? Porque ela reduz esse estresse oxidativo aí das células que a gente fala que são os radicais livres que pioram, né? O desempenho de uma célula quando a gente tem muito radical livre. e ele, além de diminuir esse dano, né? A gente tem um aumento do fluxo nas artérias cerebrais. Então, a gente tem aumento da eficiência dessas redes neurais, aumento de atividade neural em áreas que são ligadas à atenção, né? Então, assim, todas as tarefas que exigem cognitivo, né? Vigilância, capacidade para se concentrar e resolver algum problema, tudo que a gente precisa, a cafeína vai dar para a gente. Então, é uma substância riquíssima. Só que, qual é o lance, né? Inclusive, Laura, você sabe que a galera tem medo, né? De doença cardiovascular e tal, né? Ah, se eu sou isso, se eu sou aquilo. Mas a gente tem uma redução de 15% a 20% das doenças cardiovasculares, tá? Com a cafeína. Apesar de ser muito louco, os estudos mostram isso. É uma substância muito rica. Eu tô livre, eu não vou ter isso, então, porque... Eu também. É. Só que, assim, o que que acontece? A gente tem menor incidência das demências, sabe? Com o uso da cafeína. Então, é realmente uma substância muito poderosa. Só que o lance é o seguinte, a gente tem um efeito transitório, né? A cafeína entra em torno de 4 horas, ela sai, você declina o cognitivo de novo. E aí, a gente acaba, como é que fala? A gente acaba se viciando um pouco nisso, né? Ficando independente, né? Pra conseguir manter... Pois é. Pois é. Eu acho legal fazer um detox do café de vez em quando, né? Porque nada que a gente vira dependente é bom. E a gente realmente sofre com uma abstinência quando a gente tira o café. Só que... Se eu não tomo café pela manhã, eu tenho muita dor de cabeça. De manhã. É, exato. Eu também. Eu posso não tomar no resto do dia, mas eu não tomo quando eu acordo, me dá muita dor de cabeça. É igualzinho a mim. Mas, assim, qual é o lance? O lance é que pra pessoas como eu, existem diferenças genéticas na metabolização da cafeína. Olha aqui que eu vou falar pra vocês que mudou a vida de muita gente depois que eu falei. Eu sou metabolizadora lenta de cafeína. Eu não preciso fazer um teste genético pra perceber isso. O que que acontece? Se eu tomar um café à tarde, eu não durmo à noite. Tá? Pois é. Então, nós somos metabolizadoras lentas. Isso significa que a cafeína entra no nosso corpo e ela é metabolizada devagar. Então, ela fica ali rodando muito tempo tendo os efeitos. Pra essas pessoas, como eu, então, como a Laura, acontece uma excitação muito grande em relação ao café. E isso pode causar uma ansiedade. Tá? Então, eu tive uma queda de cabelo fortíssima por conta de tomar muito café e estar muito ansiosa. E depois que eu tirei o café, tudo mudou na minha vida. Então, fica essa informação. Mas você tirou por completo? Eu só tomo de manhã e depois do almoço eu tomo descafeinado. Isso. Eu tomava muito de manhã cedo, eu ainda tomo muito. E eu tinha o costume de tomar depois do almoço um expresso e no lanche da tarde também tomava. Mas, por conta dos meus exames, minha notícia não vai saber explicar, eu tô tentando agora com sugestão dela tomar o descafeinado depois do almoço e não tomar nenhuma tarde. Então, eu comecei a fazer isso. É melhor porque até o descafeinado, Laura, tem algumas substâncias que são excitatórias. Você sabia? É, né? Pois é, eu sabia que não era 100%. Então, ele só depois do almoço e de tarde, nada. É que nem eu. Tá que nem eu. Tá igualzinho. Toma de manhã, toma descafeinado depois. Mas tem uma opção, Laura, que eu não sei se você já testou, que é a adição de L-teanina. L-teanina é um aminoácido que é encontrada dentro do chá verde. Só que a gente encontra ela em cápsula. E aí, ela é mais uma das substâncias que eu quero trazer pra vocês hoje que melhora a concentração e capacidade de aprendizagem. Além de proteger o cérebro contra algumas toxinas que podem ter ali. E aí, se eu adiciono isso à cafeína, eu melhoro a precisão e a velocidade de processamento de informação. E eu tenho menor suscetibilidade à distração, à fadiga mental. Então, melhora. E eu sei que a adição de L-teanina pra quem é metabolizador lento de cafeína melhora também. Melhora os sintomas físicos. Aí você vai comprar a cápsula. É, a cápsula. Você vai tomar ali uma vez por dia a cápsula e aí você vai a qualquer horário. De preferência perto do café. De preferência quando você for tomar o café. E aí faz o teste. É uma coisa que tem muita gente testando e até sugerindo, né? Para as pessoas que têm essa dificuldade a mais. Outra coisa que é uma substância muito importante para a gente pensar. Eu selecionei poucas porque, aliás, eu selecionei muitas, mas eu vou falar um pouco rapidamente e aí depois a gente consegue aprofundar melhor em outro momento. Mas a epigalocatequina ela é uma substância também está presente epigalocatequina. Tá. Ela é uma substância que está presente no chá verde que é muito antioxidante. Então, mais potente que vitamina C e E. Tá? Então, ela também, assim, o chá verde também é um excelente por conta dessas duas substâncias que eu falei para vocês e de mais algumas para a cognição. Tá? E para todo esse processo. Então, é legal também a gente adicionar isso aí, e botar isso como opção no nosso dia. Por isso que os japoneses são tão inteligentes, então. Exatamente. Gente, eu morei lá um ano, né? E o que a gente tomava na época da faculdade? E, assim, lá é chá verde o dia inteiro. Eu nunca tomei tanto chá verde na minha vida. Até que, assim, eu não era acostumada e me deu gastrite. É, porque tem muita substância ali dentro. É tudo. É o dia inteiro. É assim, no café da manhã, no almoço, é no jantar. Você entra num restaurante, eles servem chá verde pra você, então eles fazem muito uso dessa substância. E funciona, porque eles são inteligentes. São mega inteligentes, né? Pois é. Tem uma cognição, é, dá pra explicar. Isso e muitas outras coisas que eles têm como costume. Mas o chá verde, ele é, sim, uma estrelinha dentro da nutrição. Outra coisa que talvez seja, sei lá, eu acho que a gente pode trazer como prioridade junto da vitamina D é o ômega 3. E aí, gente, a gente tá falando de um dos melhores suplementos que a gente tem dentro do mercado junto com a creatina. Por quê? Porque a gente não tem ingestão de ômega 3 na nossa dieta. A gente não consome peixe todo dia, a gente não tem a quantidade adequada e acontece que a membrana dos neurônios, olha o que eu tô falando pra vocês, a membrana dos neurônios tem muito ômega 3 na composição. Então, ômega 3 são gorduras, a gente tem o EPA e o DHA, que são dois ácidos ali dentro, que são duas gorduras, que são combinadas e são gorduras chamadas ômega 3, da classe ômega 3. Quando a gente ingere esses suplementos, se vocês forem parar pra pensar, eles são muito importantes pra estruturação de um neurônio. Então, pra mim, assim, é uma das principais coisas e é o preferido quando a gente tá falando de proteção do cérebro. Tanto que a maior fonte de alimento disso é o leite materno, quando a gente mais precisa desenvolver o cérebro humano, né, que é nessa fasezinha. Então, a gente tem diminuição desse estresse oxidativo também, a gente tem diminuição das citocinas inflamatórias e a produção de citocinas anti-inflamatórias. Então, ele tá dentro do protocolo de doença autoimune, como junto da vitamina D lá em cima, em quantidades altas. E aí, a gente tá falando aí pra melhorar e diminuir declínio cognitivo de 2 a 3 gramas por dia, tá? Só pra vocês terem ideia. Então, beleza. Qual que... A gente tá falando da creatina. É, vamos falar da creatina. Calma, a gente vai chegar lá. Peraí. Antes, a creatina ela é a estrelinha também. Antes disso, a gente vai falar rapidinho dos adaptógenos. Os adaptógenos viraram meio que modinha dentro da nutrição, mas porque eles são absurdamente bons pra nossa saúde. O que que são os adaptógenos? são substâncias que vão normalizar lentamente o organismo, ou seja, num processo mais crônico de tomada, quando esse organismo tá sob estresse ou sob fadiga mental, né? Então, a gente vai ter panaxigin 100, tá? Que aumenta a capacidade de resistência às doenças, à fadiga. Ele é extremamente antioxidante. Então, a gente tem com ele um aumento do tempo de sobrevivência das células neuronais. A gente tem recuperação dos danos que podem acontecer com panax. Só que, geralmente, a gente faz uso de 200 miligramas por dia, né? Só que o negócio é o seguinte, o panax, ele tem interação medicamentosa. Então, ele não é porque... Tem que tomar muito cuidado. Se você faz uso de antipsicótico, né? Ou antidepressivo, etc. Relata pro médico que você tá querendo fazer uso dessa substância. Outra coisa é a rhodiola ródia, que também muita gente deve ouvir falar. A gente faz em torno de 200 a 750 miligramas por dia, tá? E aí, a rhodiola, ela é excelente pra função cerebral. Então, função de aprendizagem, memória, atenção, tudo isso melhora, tá? Tem vários estudos que mostram, tipo, a gente olha cinco funções, né? Aumento de desempenho mental, capacidade de concentração, a gente tem melhora dessas cinco funções com a rhodiola, tá? Então, a gente vive falando delas nos congressos, enfim. Ashwagandha, 300 miligramas duas vezes ao dia ou uma vez ao dia, né? A gente tem redução do cortisol, a gente tem redução da vontade de comer, né? Aumenta, quando a gente vai ver os estudos de pontuação de escala de felicidade, a gente tem aumento dessa pontuação com a ashwagandha. Coenzima Q10, antioxidante, trabalha na produção de energia, né? Dentro da mitocôndriazinha. Então, a gente pode fazer de 300 a 500 miligramas por dia. Curcumina, creatina, aí a gente chega na creatina, né? A creatina, cara. Só para o pessoal não desesperar, antes de você continuar, depois da live, lá no seu story, você podia pôr a listinha? Eu vou fazer. Para o pessoal lá? Porque aí você põe a listinha e mais ou menos a quantidade para a pessoa poder pesquisar. Eu não vou pôr a live, senão quem não viu a live vai achar que eu que estou surgindo com essas coisas para o povo tomar, vai achar que eu estou doida. Então, eu vou mandar a live. Então, quando terminar isso, quando terminar a live, eu faço isso nos stories, deixo lá escrito para vocês terem ideia dessas substâncias, tá? Creatina, vamos lá. O lance da creatina é que a gente começou a descobrir que ela tem ação no sistema nervoso central também. Então, a gente tem, né, esse dano que poderia acontecer no DNA da mitocôndria que a gente não quer, né, que é quem produz nossas energias e tudo mais, a gente tem uma redução. Então, a gente tem propriedades anti-inflamatórias, a gente tem esses níveis plasmáticos, né, dessas substâncias inflamatórias, a gente tem redução com a creatina, a gente tem um efeito tipo antidepressivo com a creatina, então, ela é extremamente protetora. É, pois é, na verdade... Eu ouvi falar de creatina na época um tempo atrás por questão de academia que o pessoal tava tomando pra ficar forte, né, não sabia que tinha todos esses benefícios, tô chocada. Pois é, a gente estudando a fundo ela, ontem eu tava lendo uma tese de doutorado de 200 páginas sobre creatina, só pra você ter noção. É isso. É, ela é, ela tem muita funcionalidade, assim, ela é muito boa, não é só pra quem faz academia, pelo contrário, tem gente com doença autoimune que bota ela no protocolo. A Laís falou que vai pôr creatina na caixa d'água dela. Ah, gente, mas bota, sabe por quê? Eu tenho uma live sobre creatina que tá no podcast. Cara, sério, vocês têm que ver. Como é que toma a creatina? É, na verdade a creatina ela faz parte da carne, né? Só que ela tem pouca quantidade dentro da carne. E ela, é a que, é a primeira, ela agarra, é como se ela agarrasse as moléculas de energia, tá, Laura? E ela é a primeira que a gente ativa, por exemplo, eu vou correr porque eu tomei um susto. O primeiro sistema de energia que a gente ativa é a fósfora creatina. É o primeiro sistema. Então, ela larga a energia pra você e ela sintetiza a energia de novo, tá? Então, a gente tem que fazer o uso através de suplemento porque a quantidade na carne é muito pequena. Então, a gente não consegue obter. E aí, tem que fazer a suplementação e aí, em torno de 5 gramas por dia já é suficiente pra quando a gente deseja esses efeitos. Eu vou botar lá. Por último, mas não menos importante pra gente terminar essa live que a gente já falou, que eu falei muito, a gente vai falar da atividade física. É isso que eu queria puxar o gancho, né? Porque assim, só contando um pouco da minha experiência, eu sempre compartilhei aqui, né? Tô estudando e tal e eu ia à academia com frequência e aí, inclusive, na semana de prova eu tava na academia e tal e o povo se é doida, não sei o que, você tá perdendo tempo na academia, seu concorrente tá estudando, não sei o que. Mas, gente, primeiro que eu tenho um problema na minha lombar, eu tenho uma vértebra faturada, aí, se eu não faço academia eu morro de dor, eu não vou nem aguentar ficar sentada fazendo a prova. Então, já teriam pontos perdidos. E segundo, gente, tem inúmeras vantagens pra tudo quanto é coisa e eu queria muito que você explicasse que você vai saber explicar muito melhor do que isso. Então, não, isso que você falou, Laura, é isso, é isso. A gente faz as coisas de intuitivo, né? E não percebe como isso tá melhorando. A gente só não sabe o que tem por trás, mas a gente sabe que tá melhorando. Então, o que que acontece? Quando a gente faz atividade física, a gente tem uma regulação hormonal muito importante do corpo. Começa por aí. Sem testosterona, estrogênio, sem tudo adequado, bonitinho no corpo, a gente não tem cognição. A gente não tem memória, não tem aprendizado, não tem nada. Então, dentro do exercício, a primeira coisa é a regulação hormonal que a gente tem, né? Meninas que tomam anticoncepcional perdem um pouco disso aí, né? Que é esse efeito de ter os hormônios balanceados. Mas beleza, o que mais, Amanda, além disso? A gente tem melhora de sono, né? Porque a gente tem uma regulação desses neurotransmissores, a gente dorme melhor. E a gente tem liberação de uma substância que se chama irisina. Ela foi descoberta há pouco tempo atrás. Uma das funções dela é modular essa mitocôndria, que é quem traz energia para o nosso cérebro, né? Outra coisa que a atividade física faz é aumentar aquele fator de crescimento que eu falei para vocês lá, que era um dos nossos objetivos hoje de falar na live. Como aumentar o fator de crescimento neural? Como é que a gente fortalece essas conexões? Uma dessas formas é a atividade física. Então, a atividade física, ela aumenta essa quantidade desse fator de crescimento. Então, peraí. Você está me dizendo que se eu fizer atividade física eu tenho aumento de neurônios, de redes, que eu fortaleço isso? Com certeza. Até porque para você aprender um movimento, você precisa conectar, fortalecer essas conexões neurais desse novo movimento. Assim como quando eu aprendo uma língua nova. Eu estou trabalhando do meu cérebro. Então, eu tenho aumento dessas substâncias. Beleza. Outra coisa, outro aspecto importante que a gente percebeu e aí foi começando a fazer teste em ratos, etc., que a gente tinha um aumento em quantidades, que a gente chama de neurogênese. Novos neurônios começaram a surgir lá no hipocampo, que é a área de memória. Ou seja, eu consigo aumentar a neurogênese. Essa pode ser, e a gente tem como uma das hipóteses, do exercício físico ser prescrito quando a gente tem depressão. É um dos tratamentos da depressão é o exercício físico. Porque a gente tem toda essa regulação hormonal, toda a regulação desses neurotransmissores, né? Que transmitem as mensagens. A gente tem regulação da serotonina, das quantidades. A gente tem um sono melhor. Se a gente tem um sono melhor, a gente tem que o tudo que a gente falou. Tudo está ligado no corpo. E fora que a gente que está estudando, a gente fica sentado o dia inteiro. Aí começa a dor nas costas, começa a dar trombose. Pode dar vários problemas que se você não se mexer, hoje em dia o pessoal nem pega uma escada, só vai tudo levar a luz. Se você não se mexer, vai só piorando. É uma bola de neve, né? Não tem jeito, gente. Não é perda de tempo. É investimento. É investimento em inteligência. E fora que a gente falando de força física e estética, a gente muda tudo, né? Você teve a live com o Ítalo e foi exatamente o que ele falou, né? E eu também tive. Mas assim, a força estética dentro, a gente consegue transpor muita coisa dali. E até falei sobre o crossfit esses dias. Ah, pô, eu entrei no crossfit porque eu sempre associo coisas, lições do esporte para trazer para a minha vida. Então, o que é que o crossfit, sei lá, depois de 10 anos muito bem na musculação, onde eu aprendi os movimentos, onde eu sei as coisas, eu entro para um lugar onde eu tenho desafios, onde eu preciso entender que a cada dia eu preciso evoluir com calma, eu preciso ter paciência senão eu me machuco, eu preciso ter resiliência, eu preciso ver um monte de gente melhor que eu, eu preciso, né? Olhar isso com olhos do tipo assim, não, um dia eu vou chegar lá. Mas como é que eu vou chegar lá? Fazendo todos os dias. É uma escadinha. Ou seja, que é, se a gente transpuser, né? Acho que não sei se existe essa palavra, mas se a gente levar essas lições para a nossa vida dali de dentro, cara, vocês vão ver que a vida de vocês vai melhorar muito. Que a resiliência de vocês vai melhorar muito. Tentem tirar lições do esporte. Você consegue aplicar isso para tudo, né? Tudo, para tudo. O pessoal acha que você consegue ter disciplina para uma coisa. Então, tipo assim, eu vou só estudar, então, o resto você não faz nada. Não é assim, é um treino o dia inteiro. Então, a disciplina você tem no estudo. Você tem para se alimentar bem, você tem para cuidar de você, para praticar uma atividade física. Você vai se aperfeiçoando como pessoa. Cara, a gente precisa desses momentos. Não adianta exageros de estudo porque a gente não tem absorção. A gente não vai ter um sono bom. A gente não vai ter nada direito, né? Tudo começa a se desregular. Olha tudo o que eu falei para vocês aqui dentro. Olha tudo como tudo está interligado, né? Então, assim, se a gente puder conectar isso tudo, a gente fala assim, pô, beleza, para eu ter uma cognição boa, para eu ter uma memória, para eu ter tudo isso, eu preciso de atividade física, eu preciso de uma alimentação legal, eu posso fazer uso de alguns suplementos para melhorar isso, mas eu preciso ter um sono bom, eu preciso ter meus hormônios regulados. Olha aqui, está tudo interligado. O intestino se conecta com o cérebro, o cérebro com o intestino, mas o intestino se conecta com o coração, com o fígado, com o ingêncio, ninguém sabe disso, né? Então, nessa última especialização na modulação intestinal que eu fiz, cara, é um mundo eterno. O intestino é um mundo eterno. Então, assim, vamos cuidar disso tudo. Você vai ter que depois marcar outro dia para falar mais. Vamos, depois eu quero marcar com você da gente falar dos remédios controlados. Combinado. Fá assim, pessoal, estou vendo aqui que todo mundo amou. Como eu disse, vai ficar salva, a gente vai ter que encerrar agora, senão o Instagram fecha na nossa casa. Então... Gente, muito obrigada por vocês estarem aqui. Muito obrigada, Laura, por ter me convidado. Eu me sinto muito feliz. Muito obrigada, Amanda. Foi incrível. Tenho certeza que vai ajudar muita gente. O pessoal vai amar. Tomara. Vai ajudar demais. Eu vou aplicar tudo depois eu te conto também. Depois a gente conversa mais. Um beijo. Fiquem com Deus. Obrigada pela participação, pelos comentários. Foi ótimo. E até a próxima. Tchau. Até, gente. Tchau.